A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, atendendo o requerimento do deputado G.C. Lopes, recebeu o ex-clínico doutor Armando Taranto para expor os métodos utilizados para o tratamento da covid-19 no município de Rancho Queimado. Armando Taranto questionou o método de assistência inicial prestado aos pacientes diagnosticados com covid-19. Então, a população, o que ela teve? O que ela foi assistida na fase inicial. Eu sou médico há 45 anos, tratando direto ao lado dos pacientes. Nunca um paciente chegou na minha frente com suas queixas e eu disse, ó meu amigo, o senhor leva esse remedinho aqui e o senhor vai para casa. Se piorar, o senhor volta, o senhor vai procurar uma emergência do hospital. Então, eu não estou denunciando nada. Eu não estou culpando ninguém, porque se tiver culpa, alguém tem que pagar por essa culpa. Mas estou sim, nós temos que ser responsabilizados. Por que a população não está sabendo o que ela pode fazer, o que ela pode ser atendida? O médico ainda reforçou a necessidade de abordar questões relacionadas ao tratamento precoce. Eu nem vou usar aquela palavra. Uma vez eu vou usar. Tratamento precoce. precoce. Machuca o ouvido de quem é negativista, de quem acha que diz publicamente que não funciona, que está matando gente. Médicos, colegas meus, dizendo que faz mal, chegando ao ponto de dizer que, usando esses medicamentos, teve que fazer transplante hepático. Eu queria que mostrasse isso. Em contraponto, alguns parlamentares se opuseram aos argumentos apresentados pelo ex-clínico. O deputado Maurício Scudilar, que relembrou o período em que foi diagnosticado com a doença e como foi o seu tratamento. O tratamento precoce, eu entendi, eu fui na onda do tratamento precoce e comecei a tomar tratamento precoce. Um mês eu tomei azitrometicina, vermicina e hidroxicloroquina. Por conta, eu fui duas vezes para o hospital. A hidroxicloroquina me deu, eu sou prova, um problema grave de estômago. A deputada Ada De Luca também compartilhou sua experiência com o tratamento por conta própria. Eu acho que não é base nesses remédios de cloroquina e tal, até porque, quero dizer para o senhor, porque logo que iniciou, ano passado, eu tomava de 15 em 15 dias, por minha conta, que aconteceu mesmo, que aconteceu com o deputado Maurício Paraná no hospital com problema cardíaco, tomando essas cloroquinas da vida. Autor do requerimento, o deputado Gessé Lopes, discordou do modo como o tema vem sendo tratado. Em nenhum momento, em nenhum momento foi falado o seguinte, vamos trocar a vacina por tratamento algum, qualquer tratamento. Nunca ninguém disse que vamos, não precisamos de vacina e vamos usar o tratamento. Não existe essa analogia ou, enfim, essa comparação. Ah, vamos, não precisamos de vacina, vamos tratar precocemente. Nunca existiu, nunca existiu, nunca, nem do presidente, nem de ninguém. Nós temos que achar alternativas. Como disse o doutor, a vacina não cura. Quem está lá internado, quem ainda não fez a vacina, que se contaminar, precisa de um tratamento. Precisa de um tratamento. E eu nunca vi na minha vida alguém ser contra um tratamento. Essa é a primeira vez na minha vida que eu vejo alguém dizer que é contra algum tratamento. O deputado doutor Vicente Caro Prezo, que também é médico neurologista, ponderou que a discussão sobre os modelos de tratamento contra a Covid-19 devem ser avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Brasil e as entidades médicas e a entidade mais importante que tem e que deveria parar logo com essa polêmica que se instalou no Brasil, não vou entrar no mérito se funciona ou não funciona, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão máximo que delibera sobre a validade dos tratamentos aplicados em qualquer tipo de doença.